Vamos lá, vamos lá, desde, desde menor, eu sempre sonhei Rapaziada, começar esse vídeo, manda um salve Salve rapaziada do canal Beleza? Aí rapaziada, seja bem-vinda a esse vídeo aí Se gostar do vídeo, deixa o like, curte, comenta e compartilha O vídeo que vocês vão assistir hoje, família É o vídeo que eu troquei o escapamento, coloquei o escapamento original Coloquei o filtro, coloquei a seta, beleza? E o próximo vídeo eu vou vir colocando os retrovisores Beleza? Certo, Tete? Sim! Se gostar do vídeo, o que tem que fazer? Deixa o like, se inscrever e ativar o canal Bom! Bom! Vamos aí, ó, colocar o filtro da motoca Que tá sem o filtro E vamos colocar o escapamento original Beleza? Dá uma mudada Vamos tirar essa alça aqui Colocar os pezinhos Vamos colocar os Pisca original E marcha Acompanha o projeto aí O que vocês estão fazendo aqui? Acompanha o veio que pra Acompanha o veio com a é isso aí rapaziada terminando o vídeo aí certo fizemos aí o que trocamos o escapamento colocando um filtro e ligou as quatro setas dá pra vocês verem aí ó é o originalzinho né tô aqui é certo é uma fase a gente sair mano chama que chama projetão da hora aí da motota só força caminha vamos lá ó desde 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 menor eu sempre sonhei em pilotar a nave